Em entrevista ao jornal Correio Brasiliense, você declarou o seguinte, vamos lá. Estou ouvindo de dois trabalhos, Tribalistas e RSTU VXZ, que eram de banda, dançantes, de uma coisa extrovertida. E resolvi, nesse disco, O Real Resiste, me recolher um pouco, voltar para canções mais próximas da maneira como foram compostas. Achei que era um momento em que eu estava precisando me recolher um pouco nesse formato mais enxuto, mais sereno. Sim, é isso mesmo. É um disco parecido com o que eu fiz em 2006, eu acho, que foi o disco Qualquer. Que também é um disco com poucos instrumentos, só instrumentos de corda e piano, não tem bateria, nem programação, nem nada percussivo. Eu também quis fazer, de certa forma, me concentrar nas canções, fazer um disco mais intimista. Eu estava vindo desse disco, eu falei o RSTU VXZ, da Turnê dos Tribalistas, mas o RSTU VXZ, ele alternava rock e sambas com uma presença muito forte da coisa rítmica, seja com bateria, percussão, programações e tudo. E eu quis despir as canções desse lado nessa formação. Então tem o Dádio Cesar Mendes, Daniel Jobim e o Chico Salém, que eram violões, às vezes tem uma guitarra, um baixo e tal, mas é mais só instrumentos de corda e o piano do Daniel. Língua gringa, gíria, egípcia, lira, felícia, vira, larga. Depois do Real Resiste, eu quis radicalizar. E aí decidi que o show do Real Resiste seria só voz e piano. Eu quis que essa coisa em chuta, intimista e mínima ou assim fosse mais radical ainda no show de lançamento do disco. E aí comecei a ensaiar com o Vitor Araújo no piano, né? E a gente começou a ensaiar, tinha algumas datas marcadas, mas logo veio a pandemia, foi tudo adiado e a gente parou esse tempo todo, fizemos algumas lives. Olha aí os BenTVs do Canal Brasil em seu hábitat natural. Peraí, o narrador chamou a gente de BenTV? Tô ligado, é porque os humanos acham que o som que a gente faz é BenTV. Isso não faz o menor sentido. Eles não sabem que o que a gente fala é... Imagina o dia que eles descobrirem que a gente tá o tempo todo falando... Tá, chega. Já deu.